Olá, está no ar o Micelânia. No programa de hoje vamos falar sobre duas especialidades que proporcionam qualidade de vida e bem-estar, osteopatia e gerontologia. Então eu sugiro que você fique por aí e acompanhe o nosso programa. Música Com o advento da internet, novas palavras foram agregadas ao nosso vocabulário, sobretudo palavras de origem inglesa. Você já conhece a hashtag, mas será que você sabe como usá-la? Música As hashtags foram criadas para centralizar assuntos, ou seja, são palavras-chave relevantes ou termos associados a uma informação, simplificando, servem para juntar palavras para determinado assunto. No caso do Twitter, centraliza fotos para determinado tema. No Instagram, se você clicar em uma das hashtags postadas numa foto, você será direcionado para um grupo de fotos com aquele tema escrita. Daí você diz, todo mundo sabe disso, né? Acredite, tem muita gente que não sabe usar as hashtags e acaba usando de maneira errada. Hashtag simples assim. Legal, Ale. Bom, a hashtag aqui agora é gerontologia. Você conhece essa ciência? A gerontologia analisa o processo do envelhecimento em todos os aspectos, como biológico, psicológico e social. E hoje nós recebemos aqui a professora Perla, que é coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia aqui da Univap. Seja bem-vinda, professora. Quero começar aqui com os dados que eu tenho. A proporção de idosos, que hoje é de 9%, passará a 14% por volta de 2018. Em 2050, deverá ser superior a 25%. O que esses números representam? É, então, é uma mudança muito grande na nossa pirâmide etária e, portanto, na pirâmide social, né? Significa que nós estamos tendo menos nascimentos e as pessoas estão durando mais. Então, ao invés de termos uma pirâmide mesmo, com uma base longa e um cume estreito, hoje nós temos uma inversão, um desenho quase de um pote e, no futuro, a inversão da pirâmide, com uma ponta muito pequena, que significa os nascimentos, e uma extensão muito grande, que significa que as pessoas vão viver muito tempo. E as pessoas já estão vivendo mais, né? É o que demonstra, os estudos mais recentes demonstram que, em 2050, nós vamos ter um quarto da população com mais de 60 anos. Professora, quais são as causas dessa mudança na pirâmide? São causas, primeiro, em relação aos nascimentos, as famílias estão optando por ter menos filhos. As mulheres trabalham, então elas querem ter menos filhos, têm filhos mais tarde. Então, quando começa mais tarde, aí tem um número menor de filhos e não tem também filhos, né? Tem famílias que hoje optam por não ter filhos. E um outro dado também é que, no caso do envelhecimento, o acesso à tecnologia, o acesso à saúde, à qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida. Então, as pessoas vivem mais e optam por ter menos filhos. Quais que são as maiores carências hoje no Brasil para atender as necessidades dos idosos? Eu acho que a principal carência é em relação à informação mesmo, né? Então, a sociedade, ela não está preparada para essa mudança social, que é uma sociedade com muitos idosos e poucos jovens. O Brasil não está preparado, como a Europa já se preparou há bastante tempo, para essa mudança. Então, assim, entender que o envelhecimento não é mais uma exceção, é a regra. As pessoas vão viver muito, isso tem impacto em todas as áreas. Na previdência social, que agora se fala muito, porque está tendo a possibilidade da reforma na previdência. Mas, em todos os aspectos, na questão da saúde, na questão social, dos projetos sociais específicos também. E as famílias, né? As famílias precisam se preparar para receber esses idosos. E, professora, agora, qual que é a diferença entre gerontologia e geriatria? Bom, a gerontologia é gênero. E a geriatria é uma espécie que estuda o envelhecimento sob o ponto de vista médico. Então, a gerontologia, ela é o estudo multidisciplinar do envelhecimento. Dentro da gerontologia, existem várias espécies de estudos sobre o envelhecimento. A geriatria é o estudo sob o ponto de vista médico. Então, essa é a diferença. Professora, qual que vai ser o foco desse curso de pós-graduação? Bom, hoje, a pós-graduação em gerontologia da Univap é um curso multidisciplinar. Então, a ideia é atender todo tipo de profissional que queira entender o envelhecimento para atuar dentro das suas respectivas áreas, né? Então, o foco é proporcionar... É um curso que está modernizado em termos de estrutura e proporcionar a especificação em gerontologia para todas as áreas do conhecimento. E como que é a atuação desse profissional, especialista em gerontologia? O especialista em gerontologia, ele pode atuar tanto no setor privado, na área preventiva, quanto pode atuar no setor público, principalmente nas políticas públicas, desenvolvendo projetos sociais, políticas públicas de incentivo, de respeito ao direito do envelhecimento, né? Então, o profissional, ele tem uma ampla área de atuação. Em todas as áreas, existe a possibilidade de implementar projetos ligados à gerontologia. E é um mercado, então, com uma expansão muito promissora, né? É a população que mais cresce. Portanto, imagina o seguinte, turismo, não é? Então, no foco do turismo, existe a vertente que é o turismo para idoso. Na área da medicina, existe a vertente da medicina especializada em idoso. Na fisioterapia, na estética, em todas as áreas, é possível imaginar que existe um olhar identificando o idoso como uma demanda. Então, assim, pensando em mercado de trabalho, a gerontologia é um mercado em plena ascensão. Do mesmo jeito que essa população cresce, ela demanda profissionais que entendam de envelhecimento. Então, em todas as áreas de atuação, na hotelaria, por exemplo, na engenharia, para produzir elementos acessíveis, casas, projetos com acessibilidade para esse idoso. Então, em todas as áreas do conhecimento, é preciso entender o envelhecimento. Professora, você gostaria de deixar algum contato? Como é que as pessoas podem saber mais sobre esse curso, professora? Então, é só entrar em contato aqui com a Univap, né, para saber mais. Nós já estamos com as matrículas do curso que começa em agosto, as matrículas já estão abertas. Então, é só entrar em contato com a Univap, acho que está aparecendo o telefone já. Então, é entrar em contato para já adicionar e fazer a matrícula. E, professora, a senhora falou que é um curso multidisciplinar, né, aberto a diversas profissões. Mas, quais são as mais procuradas, as principais profissionais que podem atuar nessa área? Os profissionais da área de saúde, da área social, mas nós temos também engenheiros, temos outros profissionais da área de exatas, biomédicas também. Então, está aberto a todos. Mas, eu acho que a procura nossa tem sido muito na esfera social e na esfera médica ou de biomédicas. Muito legal, professora. Então, fica o convite para as pessoas acessarem o site da Univap também e se conhecerem mais sobre esse curso. Muito obrigada por sua participação, professora. Obrigada, obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais miscelânea. Não saia daí. Uma técnica criada no século XIX nos Estados Unidos tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil por aliviar tensões e melhorar a qualidade de vida da população. Trata-se da osteopatia. Esse é o tema do Tira a Dúvidas de hoje. E para entendermos melhor dessa técnica, recebemos o fisioterapeuta, a osteopata Daniel Nogueira. Seja bem-vindo, professor. O que consiste a osteopatia? Então, aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Na Europa, é uma profissão independente. E dentro da osteopatia, na verdade, trata-se de uma filosofia de tratamento. Então, você pensa de forma diferente, a avaliação é diferenciada e o tratamento também todo voltado para o paciente. Mas aqui é uma especialidade da fisioterapia, com o objetivo principalmente de tratar dores que possam acometer o sistema músculo-esquelético. Somente o fisioterapeuta é capacitado a aplicar essa técnica, professor? É, aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia. É exclusiva da fisioterapia. Isso. Professor, recebemos algumas perguntas em vídeo pelo WhatsApp. Vamos à primeira. Olá, gente. Meu nome é Dimas. Eu tenho uma pergunta. Quanto tempo dura uma sessão de osteopatia e quantas sessões são necessárias para se obter resultados? Essa é uma pergunta que a maioria dos pacientes fazem, né, de interesse, na verdade, deles mesmo. Mas, normalmente, uma sessão de osteopatia dura em torno de 50 minutos, né, e ela deve ter resultado em cerca de cinco sessões. É verdade que, após essas cinco, normalmente, a gente precisa de um acompanhamento, né, mas em torno de cinco, cinco sessões. Professor, o senhor estava dizendo que é uma técnica diferenciada dentro da fisioterapia, né? Como que é uma sessão de osteopatia? É, na verdade, assim, ela se baseia muito na avaliação da causa primária, né, do que está gerando a sensação de desconforto para o paciente, né? Então, essa avaliação minuciosa, ela é fundamental, né, tentar descobrir a causa primária. E aí, o fisioterapeuta osteopata, ele trata ou tenta tratar essa disfunção primária e espera que o organismo, ele mesmo, tenha esse poder de autocura. Professor, por tratar essas doenças sem medicamento, existe alguma contraindicação ou alguma discussão com a medicina tradicional? É, a gente sofre, já sofreu muito mais, né, resistência dos outros profissionais, mas hoje em dia, a osteopatia, ela até tem indicação de alguns médicos, né, para realizar esse tratamento não medicamentoso. De forma nenhuma, a osteopatia tenta fazer com que o indivíduo não vá mais tomar o medicamento, mas, principalmente, reduzir, né, ao máximo. Então, acho que a medicina, ela já está caminhando para isso aí também, tentando reduzir ao máximo, né, a quantidade de medicamentos ingeridos pelo paciente e, de alguma forma, tratar, de fato, a disfunção, né, que o paciente apresenta. Porque, assim, um medicamento, na maioria das vezes, ele vai aliviar um sintoma, né, que o paciente possa estar sentindo. E não vai tratar a causa, né, aquela questão da causa primária. É tentar descobrir onde está esse aumento da tensão, né, tirar essa tensão e tratar, né, a disfunção. E, professor, a osteopatia tem obtido resultados muito positivos no tratamento de enxaqueca, gastrite. De que maneira que isso é possível? Então, são duas áreas de atuação muito interessantes da osteopatia. O primeiro caso é no caso da enxaqueca. Precisa tentar descobrir qual é a causa dessa enxaqueca, né, são várias as causas, né. Então, por exemplo, o fato de o indivíduo ter uma cervicalgia tensional. Então, por aumento da tensão na região cervical. Então, a intenção aí é tirar essa tensão, né, e aliviar esse desconforto. Outros casos, né, estão relacionados com as questões viscerais, né. Por exemplo, a pessoa que tem dor de cabeça ou tem uma cefaleia, quando ela está no período pré-menstrual, no caso, a mulher. Então, você já leva a crer que está relacionado com a questão do útero, ovário, né. Então, a ideia é tirar a tensão dessas vísceras, né, ou realizar manipulações específicas de regiões que estejam, né, inervando essa víscera e tentar reestruturar a função visceral, né, que pode estar induzindo esse desconforto na região da cabeça. As formas de tratamento são muito parecidas com a quiropraxia? É, na verdade, essa é uma questão sempre levantada também, né, qual a diferença entre a osteopatia e a quiropraxia. Então, a quiropraxia, ela trabalha, né, também com a manipulação, né, e o que eu vejo de diferente hoje, né, é a filosofia, né, como você enxerga. Eu conheço pouco a quiropraxia, conheço a osteopatia. Então, a osteopatia, ela trabalha e vê o indivíduo mais como um todo, né, essa é a intenção da osteopatia. E a quiropraxia eu conheço pouco, né, então eu não posso fazer essa comparação. E, professor, existe alguma contraindicação? Existe algum caso de paciente que não pode se submeter à osteopatia? Na maioria das vezes, não. Ela tem muitas formas de tratamento, né, engana-se quem pensa que a osteopatia é só realizada com manipulação, né, de alta velocidade e baixa amplitude. Isso poderia ter algumas contraindicações, mas, em princípio, não. A não ser, né, em casos, né, de doenças graves, né, patologias que possam induzir, por exemplo, fratura, no caso da osteoporose, uma osteoporose muito acentuada. Mas, mesmo assim, existem técnicas, né, de baixo impacto que podem ser utilizadas nesses pacientes. Bom, certamente ainda temos muitas dúvidas, mas vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com muito mais miscelânea. Já estamos de volta com o Miscelânea e hoje o nosso assunto aqui é osteopatia. Antes de voltarmos à nossa entrevista, nós vamos ao nosso momento gastronômico do programa, Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Giovana, eu sou aluna de gastronomia da Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer um macarrão à carbonara. Para o macarrão vamos precisar de 250 gramas de bacon ou panceta picado 1 dente de alho amassado 1 colher de sopa de azeite 500 gramas de espaguete cozido 4 ovos 100 gramas de queijo parmesão ralado Pimenta do reino Pimenta do reino e sal a gosto Para começar vamos colocar o azeite e o alho só para dar um gostinho Deixe por alguns minutos e tire o alho Agora vamos adicionar o bacon Enquanto o nosso bacon está fritando, eu vou bater os ovos e adicionar o parmesão Assim que o bacon estiver dourado, vamos adicionar o macarrão, desligar o fogo e depois colocar o ovo Acerte o sal e a pimenta e está pronto Essa foi a nossa receita de hoje, se você quiser assistir novamente é só entrar no canal da TV Univap no YouTube Espero que tenham gostado Obrigada Giovana Bom, vamos então voltar aqui as nossas dúvidas E vamos direto para uma pergunta do WhatsApp Meu nome é Andriele e eu gostaria de saber se mulher grávida pode ser tratada com osteopatia E aí professor? Sim, a osteopatia ela tem técnicas manuais para aliviar as tensões nas gestantes E é evidente que você tem que tomar cuidado com algumas técnicas no caso da gestação Mas sim, a gente tem dentro do nosso arsenal, dentro da osteopatia tem técnicas para aliviar as tensões E que ajuda muito a gestante no período que ela sente maior desconforto Porque grávida tem muita dor, né? É, quando a mulher está grávida ela muda todo o centro de gravidade Ela começa a desenvolver a barriga, muda o centro de gravidade Isso gera alterações e isso começa a gerar tensões musculares E isso induz o desconforto, então é muito comum E aproveitando que a gente está falando dessa questão de quem pode e quem não pode Criança também pode fazer osteopatia? Também, tem uma área da osteopatia que é voltada somente para a pediatria Especialmente na questão dos refluxos Então, está muito desenvolvida essa parte de osteopatia em pediatria Vamos para mais uma pergunta em vídeo do WhatsApp Eu quero saber se há restrição de idade para o tratamento de osteopatia Bom, a gente falou aí da questão da criança A gente falou da questão das crianças e a questão do idoso Também não há contraindicação Você tem que tomar cuidado com algumas técnicas que tem uma energia Que você transmite uma energia mecânica maior E em caso de um osso mais fraco, no caso de uma osteopenia, uma osteoporose Precisa tomar cuidado Então tem precaução e não uma contraindicação E professor, uma outra procura também muito grande pela osteopatia é da área de disco Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse tratamento A gente trouxe a coluna aqui justamente para ilustrar Porque é uma vertente muito procurada dentro da osteopatia Que é a questão do tratamento das hernias de disco Então o que é a hernia de disco? Primeiro deixar bem claro Então a gente tem na coluna vertebral uma sobreposição desses ossos Que a gente chama de vértebra E entre essas vértebras tem o disco intervertebral Uma estrutura que basicamente absorve carga compressiva E ao mesmo tempo permite mobilidade entre as vértebras Por algum motivo, uma carga excessiva Repetições ou uma postura mantida por muito tempo Isso pode induzir o processo degenerativo do disco intervertebral E gerar o extravasamento do líquido Que compõe o núcleo pulposo do disco intervertebral Então isso aqui é um problema A partir do momento que ela começa a comprimir uma raiz nervosa Então gera dor local e dor irradiada no trajeto do nervo Formado por essas raízes nervosas Então qual que é a intenção? É evidente que a osteopatia Ela não vai tirar a hernia que já foi desenvolvida Mas a intenção é tentar aliviar a sobrecarga mecânica Que está sendo gerada naquela região Então basicamente dando mobilidade para a coluna torácica Dando mobilidade para as articulações sacrilíacas Porque essa região está sofrendo com o aumento da mobilidade O que acaba degenerando o disco intervertebral Além disso, é importante que seja dito Feita essa parte de distribuição melhor de carga De alívio da tensão É encaminhar para um trabalho de estabilização Que vai oferecer maior estabilização para a região E complementando aí o tratamento Professor, a gente está falando muito da osteopatia também Nos tratamentos de doenças Mas ela também pode ser utilizada de maneira preventiva? Sim, é uma coisa que a gente está sempre orientando É uma pena que hoje os pacientes Eles nos procuram, a grande maioria A partir do momento que já desenvolveu alguma patologia Algum desconforto Eu sempre oriento a esses pacientes Que eles, mesmo que não estejam sentindo qualquer desconforto Que eles retornem Para que a gente possa fazer essa avaliação E tentar identificar se existe já um foco de tensão Que precisa ser aliviado Para que isso não cresça E acaba desenvolvendo uma patologia mais grave Temos mais uma pergunta do WhatsApp Oi, meu nome é Vanessa E eu gostaria de saber Quais são os meios terapêuticos Utilizados na osteopatia? Basicamente, a osteopatia Ela trabalha com a terapia manual Não tem outro recurso A não ser uma maca mais especializada Mas a principal forma de tratamento é manual Por meio de manipulações Então você pode manipular ossos ou articulações E pode manipular tecidos moles Então tem a manipulação de ossos Tem a manipulação de músculo Tem a manipulação de face Ou tecido que envolve o músculo Tem a manipulação das fascias viscerais Das vísceras que por algum motivo podem se tornar tensas E gerar desconforto no sistema músculo esquelético Professor, como que é essa formação em osteopatia? Então, a formação em osteopatia Eu vou falar da formação que eu tive E depois eu falo da formação Hoje da especialidade do fisioterapeuta Então, como eu falei É uma especialidade do fisioterapeuta O indivíduo faz a fisioterapia Ao final da fisioterapia Ele começa a cursar a osteopatia O curso, normalmente, tem em torno de 5 anos Então é quase que uma nova formação Porque estuda novamente Toda a parte de anatomia, fisiologia E tem um tempo Para você entender e digerir Aquilo que está sendo falado Sobre a técnica Essa é a formação completa A formação estrutural A formação visceral E a formação crânio-sacral Agora, tem cursos de especialização Que esses são mais curtos Em torno de 2 anos 1 ano e meio, 2 anos Também oferecendo toda a parte Do desenvolvimento da especialização em osteopatia Osteopatia pode estar ligado também Com o que a gente falou no primeiro bloco Sobre o estudo do envelhecimento Sim, a área A gente, como a professora falou A população está envelhecendo Então sim, a gente tem que voltar Os olhos para essa população E realizar o tratamento A atenção a esses pacientes Tá certo Professor, muito obrigada Pela sua participação aqui Obrigada por todas essas informações Que o senhor nos trouxe Eu que agradeço o convite Muito obrigada pela presença Obrigada Bom, Micelânia fica por aqui Acompanhe o nosso trabalho Pelas redes sociais Até o próximo programa Tchau, tchau 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 Tchau